A presidente informa que não ata ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente desta comissão. Registro de candidaturas, registra-se a candidatura do deputado Gil Pereira para o cargo de presidente e do deputado Tito Torres, para o cargo de vice-presidência. Não há outros parlamentares inscritos. Havendo número, podemos efetuar então a votação nominal. A presidência se apresentará à candidatura à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno, ser eleito o candidato que eu tiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidência. Deputado Tito Torres, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Gil Pereira, um voto. Como vota o deputado José Silva, desculpe, José Reis, ou José Reis? Encontrei com José Silva ontem. Voto José Reis. Deputado Betinho Pinto Coelho, como vota? Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim, senhor presidente. Deputado Gil Pereira, dois votos. Deputado Virgílio Guimarães, vota sim. Deputado Gil Pereira, três votos. Eu vi aqui o deputado José Reis e me confundi um pouco aqui, porque eu, inclusive, estou na correria aqui. Bom, encerrada a votação, declaro eleito, fica proclamado eleito para a presidência, o deputado Gil Pereira. Iniciando a votação, para o cargo de vice-presidente. Inscrito, o deputado Tito Torres. Quem votar a favor, vota sim. Como vota o deputado Tito Torres? Voto sim, senhor presidente. Deputado Tito Torres, um voto. Deputado Betinho, como vota? Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim, senhor presidente. Deputado Gil Pereira, três votos. Deputado Virgílio Guimarães, vota sim. Tito Torres já votou. Já votou. Deputado Virgílio Guimarães, vota sim. Deputado Tito Torres, três votos. Proclamado eleito para presidente, para vice-presidente, o deputado Tito Torres. Aqui, eu iria dar posse, aqui, deputado Tito Torres. O deputado Gil Pereira se encontra em trânsito e em local sem conexão remota com a comissão. Consulto a vossa excelência. Daria posse agora, deputado Tito Torres? Pode ser? Oi. Pode ser? Então, declaro empossado como vice-presidente o deputado Tito Torres. E, antes de passar a direção dos trabalhos para ele, eu gostaria de agradecer muito a condição de membro titular da comissão, dessa comissão de energia renovável. É um trabalho que, hoje, gratifica todos nós que tivemos a honra e a possibilidade de participar dessa comissão. Inclusive, eu gostaria de informar aos demais companheiros de comissão que, como eu estou na comissão de participação popular, muito empenhado na questão do acordo da Vale, não nesse pedaço do acordo que está sendo votado aqui na Assembleia, mas o outro, aquele que é de execução direta pela Vale, é um valor bem menor, mas é um valor expressivo de R$ 2 bilhões a fundo perdido e R$ 1 bilhão de financiamento de crédito e microcrédito. O deputado Tito Torres também é votado na região, ali no Vale do Paropeba, ali no Bacia do Paropeba. Eu, sobretudo, sou de Corvelo, todos sabem, sou ali da margem do Paropeba, minha família tem origem na cidade de Paropeba, no então distrito do Tabuleiro Grande de Corvelo, onde tem meus parentes e ali, deputado Tito Torres, depois faremos um trabalho conjunto sobre isso. Eu tive a oportunidade de percorrer todos os municípios da margem direita do Paropeba, colhendo as sugestões iniciais. Depois, eu gostaria de atualizá-los, deputado Tito Torres é votado ali, deputado Sábio Sousa Cruz também na margem esquerda do Paropeba, e, sobretudo, deputado Inácio Franco também, como é ali de Pará de Minas. E ali eu queria dizer que a questão da energia fotovoltaica, junto, evidentemente, com a internet, que hoje é um clamor, que quem se encontra na zona rural, nos pequenos distritos, precisam hoje de estar ligados ao mundo. Inclusive, para receber educação à distância, cada vez mais a saúde tende a isso e, então, isso, claro, que depois tem uma discussão a ser desenvolvida ali sobre a presidência do deputado Marquinhos Lemos, na Comissão de Participação Popular. Mas, eu diria que o carro-chefe das sugestões é, precisamente, a questão da energia fotovoltaica e ela é ligada, intrinsecamente, à questão da internet. Porque as redes e a administração, ela tem que ser otimizada através desse sistema. Então, é uma, também, uma feliz, uma muito feliz coincidência de estar tratando desse assunto ali. Isso é uma alavanca de desenvolvimento, a energia, inclusive a energia trifásica. A diferença do interior de São Paulo para Minas é, precisamente, a energia trifásica. E a energia é de Minas, a energia hidráulica é Minas, a energia fotovoltaica é Minas, que é a insolação. Enfim, nós temos, inclusive, reservas de gás natural que ainda não estão adequadamente exploradas. Portanto, que não se trata de energia renovável, porém, uma energia também bastante mais limpa do que as outras. Portanto, eu quero comunicar, naturalmente, a nossa comissão também terá um papel, até na expansão, se essas experiências derem certo, na expansão dessa experiência para outras, outras regiões e outras, outras compensações. Mas, espero que não decorram de tragédias, mas, pelo menos, a de Mariana também está em negociação e ficaria, provavelmente, haverá uma abordagem em relação à energia limpa e, sobretudo, a energia renovável. Por isso, fico mais gratificado ainda de fazer parte dessa comissão e ter, como colegas, nessa presidência, o deputado Gil Pereira, que é um destaque nacional em relação da economia, da energia renovável, da energia, sobretudo, fotovoltaica, e ter a vice-presidência, o deputado Tito Torres, a quem, com muita satisfação, transfiro a presidência dessa reunião. Com a palavra e com a presidência, o deputado... Ah, e registrar a presidência também, deputado Mauro Tramonte e deputado Arnaldo Silva. Um prazer em revê-lo aqui, deputado Arnaldo. Membro da comissão, portanto, fica aqui a alegria de estar ao seu lado também. Passo a presidência, sem mais delongas, ao nobre deputado Tito Torres. Muito obrigado, deputado e colega Virgílio. É um aprendizado que nós temos sempre com você aqui na Assembleia de Minas, né? Complementar o deputado Arnaldo Silva, membro da comissão, Betinho Pinto Coelho. Agradecer a presença do Zé Reis, do Tramonte, né? A assessoria da Assembleia, sempre atuante. E nos dando condição de fazer um belo trabalho para todos os mineiros. Agradecer, né? A confiança de vocês para estar na vice-presidência. Uma vice-presidência importante, nós temos um presidente, o deputado Gil Pereira, muito atuante, conhecedor realmente das energias renováveis. E Minas Gerais desenvolveu e cresceu muito nos últimos anos. Isso é fruto do grande empenho que ele teve nos governos passados. E a gente precisa estar fortalecendo isso, cobrando também da CEMIG, mais conexões, mais projetos aprovados, para que realmente Minas continue alavancando. O nosso presidente Gil Pereira se encontra em trânsito. Não conseguiríamos dar posse a ele nesse momento. Eu não sei se algum dos membros da comissão, alguns convidados, querem fazer algum comentário. Mas para que a gente possa suspender a reunião, por mais ou menos 30 minutos a 40, para que o deputado Gil Pereira tenha acesso. Algum deputado gostaria de falar alguma coisa ou podemos suspender? Então, vou suspender os trabalhos e daqui a pouco nós retornamos. Grande abraço. A eleição hoje, mais cedo, deputado presidida, reunião presidida pelo deputado Virgílio Guimarães, onde fui eleito vice-presidente dessa comissão, comissão importante, que nós temos hoje o grande prazer de, nesse momento, empossar como nosso presidente, o deputado Gil Pereira, é um dos maiores impulsionadores da energia fotovoltaica e das energias renováveis em Minas Gerais. E, nesse momento, passa a direção dos trabalhos ao deputado Gil Pereira, presidente desta comissão. Quero agradecer ao deputado Tito Torres, parabenizá-lo também pela eleição de vice-presidente e saudar o nosso amigo Virgílio Guimarães, ao deputado Betinho Pinto Coelho, também amigo, ao conterrâneo Zé Reis. Obrigado pela deferência de ter essa comissão para a gente poder dar segmento iniciado. Queremos agradecer ao presidente Augustinho Patrus por ter, mais uma vez, criado a Comissão Extraordinária de Energias Renováveis. Dizer que Minas está, mais uma vez, na vanguarda das energias renováveis. Nós já temos 20% de toda a energia renovável de micro e mini geração gerada no nosso país e nós estamos já com grandes projetos em andamento no Norte de Minas. Já projetos energizados e também projetos em construção escrito na cidade de Pirapu. 100 mega, está construindo agora de 360 mega. Tem uma na cidade de Jaíba e já está 120 mega e já está também iniciando mais 900 mega nessa mesma planta. E o BNDES aprovou, na última quinta-feira, investimento de mais de 3,8 bilhões de reais para a planta da cidade de Janaúba. Então, se Deus quiser, dentro de pouco tempo, em especial o Norte de Minas, plantas do mundo, gerando energia limpa e, logicamente, recursos e rendas para o município, para os municípios e geração de emprego de qualidade. Então, eu quero agradecer aos companheiros e dizer também que nós aprovamos em 2020 a isenção do ICMS para energia eólica, energia de pior massa e energia de pior gás também. Assim como nós temos a isenção da Solar, que deu esse grande impulso, nós esperamos ter também plantas dessas outras matas energéticas. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer meus companheiros, nosso vice-presidente Torres, que tivemos a felicidade de ir duas vezes na cidade de Munique, na Alemanha, tratar e participar de eventos da maior reunião de energia solar do mundo. E eu tenho certeza que a grande... ...de contribuição, amigo, ou vigílio... ...de deputado federal, de vereador, de deputado estadual. Então, muito obrigado, Virgínio, por estar participando com a gente. Da mesma forma, o nosso Betinho Pinto Coelho, o filho do nosso governador, Alberto Pinto Coelho, que lá em 2011 coordenou todas as emendas e os projetos para beneficiar a energia solar no nosso estado, energias inováveis... Nós estamos tendo um problema na sua conexão, presidente. Está presente? Desculpa, está rompendo aqui. ... ... ... Nós estamos tendo problema com o seu áudio. Nós estamos vendo aí que você está em trânsito. Dizer também da presença do deputado Arnaldo Silva também está aqui, membro desta comissão. Mas nós temos que agradecer a Vossa Excelência. Não sei se a conexão voltou. Voltou. Estou ouvindo e peço desculpa pela conexão que está interrompendo toda hora. Mas eu quero agradecer e contar com a colaboração de todos. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um belo trabalho para que Minas Gerais, em especial o Norte, o Gestionha, o Noroeste, o Mucuri, possa ter essa fonte limpa e que a gente possa gerar empregos do Estado. Muito obrigado, Presidente Tito. Muito obrigado, amigo. E passo a palavra para o nosso vice-presidente para que possa dar segmento à reunião e a conexão, infelizmente, está muito ruim aqui. Muito obrigado, presidente, deputado Gil Pereira. Eu vou passar a palavra agora ao deputado Vigílio Guimarães para as suas considerações. Muito obrigado, presidente. Apenas que já usei a palavra na primeira parte da nossa reunião, mas eu não podia, depois, na presença do presidente, agora já em Poçado, deputado Gil Pereira, fazer rápidas observações sobre a questão da energia solar. Em 2015, a energia solar representava no Brasil apenas 0,01% da planta energética brasileira. da planta energética. E o Brasil é um país do sol, é um país do sol, é um país mineral também. Ele tem tudo para produzir as placas também de energia fotovoltaica. O nosso grande problema é a transmissão, a rede de transmissão. E é nesse sentido que quero enfatizar o papel desta comissão extraordinária e do deputado Gil Pereira, em particular. Em 2020, a energia solar já representava 2%. Em cinco anos, passou de 0,01% para 2%. Imagina que crescimento vertiginoso. É pouco ainda? É pouco. 2%. Mas isso cada vez ajuda mais o Brasil a chegar a 50% e depois ultrapassar essa marca de energias renováveis. E isso se deve muito a Minas Gerais e Minas Gerais deve muito ao seu crescimento, a esta Assembleia, a esta comissão e ao deputado Gil Pereira e todos que fizeram parte aqui dessa comissão que foi um elemento dinamizador, alavancador desse crescimento. Então, é para mim uma honra estar entrando na comissão, não fui parte dela, portanto, fico muito à vontade para tecer os comentários que estou fazendo nesse momento. Não se trata de nenhum autoelogio, é apenas o reconhecimento. E esse reconhecimento não é apenas gratidão, é, sobretudo, confiança de que cada vez mais esta comissão extraordinária vai cumprir essa função alavancadora, estimuladora de apontar caminhos e fazer com que o problema energético, que é o grande problema da atualidade de toda a raça humana no mundo inteiro, se encontre aqui uma grande solução que é a energia solar e outras energias renováveis. Parabéns, presidente, agora já empossado, deputado Gil Pereira, em companhia de tão ilustres deputados membros, sobretudo, nosso vice-presidente aqui presente, a quem devolva a palavra. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Gostaria de saber se o deputado Arnaldo Silva, Betinho, Zé Reis, gostaria de usar a palavra. Deputado Tito Torres. Com a palavra, deputado Arnaldo Silva. Quero, da mesma forma aqui, cumprimentar, cumprimentar o deputado Gil Pereira, pelo belo trabalho que desenvolve na Assembleia de Minas. Agradeço muito o convite para participar desta comissão. Cumprimentar também o deputado Tito Torres, que tem aí feito um brilhante trabalho na Assembleia de Minas, com a colaboração muito importante nos trabalhos parlamentares. tive alegria no mandato anterior de compartilhar de todos, de mesmo trabalho na mesma comissão, de estarmos juntos aí. E fico muito feliz de integrar e participar desta comissão. Quero cumprimentar também o deputado Virgílio, que soma aí com toda a sua experiência, contribui muito para os trabalhos do Parlamento Mineiro. Cumprimentar o deputado Zé Reis, o deputado Betinho, a todos aqueles que estão colaborando também com os trabalhos desta comissão e com os trabalhos da Assembleia de Minas. Dizer que é muito importante que a Assembleia volte os olhos para a questão das energias limpas, renováveis, dizer que nós podemos incluir isso num grande projeto de pós-pandemia, nós precisamos voltar os olhos para a questão da retomada da economia em Minas Gerais, projetos que envolvam alternativas não só da questão energética, mas também de novas tecnologias e a Assembleia de Minas vem fazendo com brilhantismo e cumprindo o seu papel. Então, eu quero aqui cumprimentar a todos e dizer da alegria de estar participando deste trabalho e conte conosco com muito empenho, com muita determinação e com muito trabalho. Muito obrigado e que a gente tenha aí, sem dúvida nenhuma, um reinício desses trabalhos aí e que sejam muito proveitosos para o desenvolvimento de Minas Gerais. Muito obrigado pelas palavras, deputado Arnaldo Silva. Nós estivemos na legislatura passada na fiscalização financeira, um momento difícil de crise no Estado, mas passamos muito bem e vamos continuar esse trabalho brilhante aqui na comissão. O deputado Zé Reis, gostaria de usar a palavra, com a palavra o deputado Zé Reis. Presidente Tito, em exercício, gostaria mesmo de só parabenizar, só não, na verdade, com muita alegria parabenizar a sua composição como vice-presidente, o deputado Gil como presidente, que ia também cumprimentar todos os demais colegas aqui, Arnaldo, Betinho, enfim, os demais integrantes, Virgílio, que ainda há pouco veio falando, e dizendo a importância dessa comissão e do trabalho realizado principalmente pelo Baluarte Gil Pereira, um homem que lá atrás, quando muitos do norte desprezavam, falavam que não ia funcionar, que não ia dar certo, já que na década passada nós tivemos uma experiência com placas de energia solar, de iluminação com parte da Semig, que foi, de certa forma, um fiasco em termos de funcionamento. E naquela ocasião o Gil já conseguia visualizar esse novo momento da energia, da geração distribuída, do investidor internacional, e até, como o Virgílio colocou, da possibilidade da produção das placas no Estado de Minas Gerais. Já que nós temos o silício, é claro que não é um silício como o Gil explicava semana passada que nós estávamos vindo em viagem com o governador ao Melzema, e a pauta principal vocês sabem dessa viagem, energia solar, Gil explicando as dificuldades, as limitações, mas também os desafios e as potencialidades de quanto que a gente pode gerar de riqueza, de renda, de distribuição, de transformação do Estado de Minas Gerais. Até então, eu tinha um conhecimento que era o norte de Minas Gerais que tinha um grande potencial, mas tem outras regiões no Estado de Minas Gerais, ou seja, verdadeiramente, Luiz Gonzaga já dizia, o mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar, e a energia solar com certeza vai contribuir para o nosso sertão virar riqueza, trazer renda, trazer dignidade, trazer... E outra, nós que estamos no momento falando de geração de energia cara, justamente pelo fato das ternoelétricas, quando nós temos aí uma farta condição de produção de energia limpa, energia barata, energia que gera renda no campo e energia que baixa o custo da produção da indústria, que baixa o custo da produção do comércio, ou seja, é algo fabuloso e extraordinário. Portanto, todos os integrantes dessa comissão, parabéns, bom trabalho, bom trabalho aí pelo próximo ano à frente, e conte com esse deputado qualquer coisa que puder ajudar. Forte abraço, parabéns, Tito, parabéns, Gil, por essa nova empregada. Muito obrigado ao deputado Zé Reis, só fazer um testemunho também, Virgílio. Realmente, eu e o deputado Gil tivemos em Munique, 2015, 2016, na InterSolar, maior evento de energia renovável do mundo, e lá podemos presenciar a vontade do mundo inteiro de investir no Brasil e o Gil nos liderando realmente trazendo os investimentos como vieram nos últimos anos para Minas Gerais e ainda querem investir muito no Brasil. Nós estivemos lá no centro de convenção em Munique, toda energia produzida nesse centro de convenção dava para alimentar energia de 150 casas. e no prospecto do evento mostrava, se fosse nos países do terceiro mundo, na África ou na América do Sul, daria para 10 mil residências. Para a gente ver a importância do sol, do nosso clima, sol o ano inteiro, agora no inverno que nós entramos ainda temos uma capacidade solar muito grande e tendo em vista que nós temos vivido hoje uma crise hídrica muito grande. A gente vê nos noticiários o mais possível racionamento de energia. Então nós temos que intensificar, essa comissão tem tudo para desenvolver um belo trabalho, buscar parceria junto com a CEMIG, ir ao Ministério de Minas e Energia em Brasília, buscar mais redes de conexão para que realmente a gente consiga produzir cada vez mais energia renovável, limpa, que é o que o mundo hoje busca e nós temos condições de fazer esse trabalho. Então, o deputado Betinho não vai falar no momento. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.